Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho pra ter Argumento Mas fico sem jeito calado Ele ri Ele zomba do quanto eu chorei Porque sabe passar E eu não sei Num dia azul de verão Sinto o vento Que há folhas no meu coração É o tempo Recordo o amor que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar Eu também não sei E girar em volta de mim Sussurra que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é Que não soube amadurecer Eu posso e ele não vai poder Me esquecer Me esquecer No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso e ele não vai poder Me esquecer Me esquecer Me esquecer Esse vídeo aqui faz parte De uma videoaula completa Se você sentiu dificuldade Pra acompanhar junto comigo Não se preocupe Que eu estou deixando Aqui o link Aqui na descrição E também aqui no card Pra você assistir Essa videoaula completa Tá bom? Então você pode voltar Na videoaula Estudar E voltar aqui nesse vídeo Pra você acompanhar Como se você estivesse Tocando com um amigo E me deixe aqui nos comentários O que você está achando Dos conteúdos aqui do canal E se você quiser aprender Alguma videoaula aqui Alguma música Me deixe aqui nos comentários também E se você não é inscrito No canal Já aproveita Pra se inscrever agora Deixar um like Pra ajudar o canal a crescer Hoje eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima aula Valeu gente! E até a próxima aula